O que? O que? Eu não acredito que ele veio, ele veio? Meu Deus, gente, o Zap veio, gente, eu tô nervoso, fala pra ele que a janta tá lá na mesa Olá pessoal, vocês estão vendo esse frango? Então, é porque vai ter um jantar aqui em família com o Zap hoje Breno, você está louco pra comer esse frango, né? E eu vou fazer um bolo Você sabe fazer bolo? Claro Beleza, e a mamãe está lá, ó, arrumando a mesa para o jantar Galera, vamos explicar pra eles, eu convidei o Zap pra vir aqui em casa jantar E o Breno já está com a roupa do Zap E o Zap vai vir aqui em casa jantar, ele aceitou E esse frango tem um segredo, né, Piero? Sim O que que tem nesse frango? Vai ter um sonífero Isso Então quando ele comer, pessoal, ele vai cair no sono, desmaiar E a gente vai fazer o que? Tirar a máscara dele Então, galera, prende o dedão no like e vamos pra continuação Que já está quase na hora do Zap chegar aqui em casa E se inscrevam muito no canal, galera É isso aí, galera Helena, já vai pra cozinha fazer o bolo, então Ok Daqui um pouquinho Mãe, arrumou a mesa? Já arrumei, tá tudo prontinho Ok, Breninho Tudo certo? É Não vai ficar com medo? Ok Daqui um pouco, ele vai vir aqui em casa Pessoal, minha receita para o bolo do Zap Primeiro, farinha Dois ovos Eu acho que eu não sei ainda quebrar ovos Ô, mãe Me ajuda aqui Dá uma ajudinha, por favor Claro, filha Vai lá Igual a mãe fez Agora é a sua vez de quebrar, Helena Vira para baixo e abre Vai ser com casca mesmo O quê? É o bolo do Zap Você colocou a casca Tá bom Agora leite É para o Zap mesmo, né gente? Leite E uma colher de nescau Uma colher de nescau Será que o Zap vai comer esse bolo? Não, não sei Tá, eu vou colocar um sonífero também Isso Agora é só misturar Pessoal, o único problema é que está chovendo Será que ele vem com chuva mesmo? Vou mostrar para vocês aqui Olha isso, pessoal Está muito sofrendo Galera, está uma chuva aqui Está gelado ainda Mas ele falou que vai vir Será? Eu acho que vem com chuva e tudo Vamos ver a mesa A mesa já está pronta Temos o frango A salada O suco O vinho O arroz que está lá E acho que É isso, né Helena? Pera, o meu bolo Helena, corre Vai queimar Pega lá, Helena Meu Deus E galera Já está quase na hora do Zap chegar Dez para as oito O Zap vai vir nove horas da noite Então nós temos uma hora e dez Para a gente terminar tudo E o Zap vai sentar aqui nessa cadeira, galera Nessa aqui? Boa E todos nós vamos colocar a roupa do Zap Gente A gente vai se transformar na família do Zap Para tentar convencer ele que a gente é do bem Do lado dele, né? E vamos tirar a máscara dele É hoje, galera É hoje Eu estou muito ansioso Eu espero que a gente não tenha medo Não vamos ter Sentado aqui junto com ele, gente Verdade Vamos ver o bolo da Helena Vamos pegar o meu bolo Ai meu Deus Como ficou o bolo da Helena, gente Meu Deus Olha isso E Lina Só que tem uma coisa Ficou uma casca do ovo aqui, ó Tira, tira ela Se ele ver a casca do ovo Ele não vai comer Boa Traz para a mesa Vamos deixar esfriar, né? Deixar esfriando Quando ele chegar A gente vai servir ele Tá, vamos Parabéns Ficou lindo Bolinho da minha filha Ai, se eu pegar um pedacinho Será que não Para vocês entenderem tudo o que está acontecendo Hoje meu pai mandou uma mensagem para o Zap Convidando ele para vir aqui em casa jantar E daí meu pai mandou As seguintes coisas aqui, ó Oi Zap Queremos ser seu amigo E estamos te convidando para jantar aqui em casa hoje Não temos raiva de você Abraços E é isso, galera E eu vou mostrar um áudio para vocês agora Aqui que ele mandou Certo Eu vou na casa de vocês Às 21 horas Então é isso Bora esperar o Zap chegar E vamos fazer a nossa janta mal assombrada Simão Simão Breno O que você está fazendo? Eu vou dar um presente para o Zap Um presente para o Zap? Sim Caramba, que ideia boa que você teve Qual você vai escolher? Vou escolher o Azubabão Deixa eu ver a carinha dele O Azubabão Eu acho que o Zap vai adorar Você me deu uma ótima ideia Todo mundo da família vai dar um presente para ele Para ele achar que a gente é amigo, né? E daí ele vai Deixar a gente tirar a máscara dele Ok, Breninho? Toca aí, Breninho Caprichou na ideia Boa Pessoal, eu estou escolhendo agora O carrinho que eu vou dar para o Zap Porque o Breno teve a grande ideia De dar um presente para o Zap Para alegrar ele E ó Eu estava pensando em dar esses carrinhos de Hot Wheels Porque é uma coisa que é a minha cara, galera E daí eu também não sei o que o Zap gosta Mas daí eu pensei, galera Em comprar uns Hot Wheels E olha Eu comprei esses dois aqui, ó Esse do Homem de Ferro E esse também, ó Olha que top isso aqui, galera Eu tenho certeza que o Zap vai gostar Então eu já vou voar na minha sacola aqui, ó E prontinho Eu acho que o Zap vai ficar bem feliz Ai, tem até isso aqui, galera Cadê o que eu escrevi ali? Amamos você Perfeito Pessoal, eu vou procurar aqui no meu closet Qualquer coisa para dar para o Zap Porque eu não estava esperando Para dar presente para ninguém, né? Então vamos dar uma olhada aqui Nas minhas coisas Ver se eu encontro alguma coisa Hum... Eu acho que eu vou dar As minhas pantufas do Scooby-Doo E aí, pai? Oi, filhão Já escolhi já o presente Já escolheu? Dois carrinho de Hot Wheels Boa, dois carrinhos de Hot Wheels E tu? Eu vou dar para ele Essas pantufas aqui Ah, que legal Vai gostar Ou eu dou essa Dá para a do Pateta, mas é melhor A do Pateta, né? É... É... Vou dar o do Pateta Que vai ser o presente para o Zap Para esquentar os pés dele no inverno, né? Está faltando meu presente Seu presente, Helena? Sim Qual que é? Sua vez Ih... Aonde ela vai me levar? O que a Helena está planejando, gente? Vamos seguir ela Vai dar um calçado, Jordan? Acho que não preciso Ai, meu Deus Ai, Helena Esse quarto, Helena Vamos que o Zap está quase chegando O que é isso, Helena? Hum Ah, aqui é o quarto das nerds É eu e o Breno que a gente brinca Piero Meu Deus O Breno apareceu do nada Piero, você sabe onde é que está a boneca? Ela não está aqui Não? Ela está, eu acho que aqui Ou no banheiro Aonde? E agora? Onde que a gente vai encontrar ela? Achei ela Achou? Aqui Boa, Helena Deixa eu ver a boneca Eu acho que o Zap deve estar com muita saudade dela Eu acho Pronto Vamos lá Que já está quase na hora de chegar Vamos Ah, gente Eu não sei o que eu vou dar de presente para o Zap E agora, amor? Bom Eu estava pensando Eu estava pensando em dar banana para ele, gente Porque, olha Banana É uma fruta que eu gosto muito E todo mundo gosta também É verdade Então, vamos de banana Boa, boa Ele vai gostar Então está aqui Prontinho Agora falta 20 minutos para ele chegar E vamos colocar a nossa roupa de Zap também Vamos lá, então Vamos Oi Oi O que você está comendo? Calma Você está furando a janta Hã? Tem que esperar a janta Pessoal, agora é o momento mais importante Aqui dentro dessa seringa Tem sonífero E eu vou colocar no frango aqui, ó Colocar um pouco aqui Quando ele comer, ele vai dormir Vou colocar na saladinha Dentro das coisas E colocar no bolo Todo bolo vai estar com o sonífero Acabou Oi Esse sonífero aqui Derruba um boi Sabia? Porque é muito forte Nossa Ó Está na hora dele chegar Vamos esperar ele Deixa eu esconder isso aqui Pessoal Pai O que? O que? Eu não acredito que ele veio Ele veio? Meu Deus Gente O Zap veio Ai, deixa eu ver Galera, cadê ele? Galera O Zap Ele está subindo Meu Deus A gente marcou A gente marcou a janta com ele Agora vamos Vamos Fica olhando Fica olhando ali Eu não vou abrir a porta Eu não vou abrir a porta Eu não vou abrir Não, não Piero Quem vai atender ele Eu Vem aqui, Piero Você vai atender ele Tá Se ele te agarrar Tu sai correndo A gente Não, não Espera Fica aí Fica aí Meu Deus Meu Deus Gente, tem que receber ele Meu Deus Gente, o Zap Chegou Meu Deus Gente, eu estou nervoso Eu vou abrir a janta Fala pra ele Fala pra ele que a janta Está lá na mesa A janta está lá na mesa Ai, meu Deus Gente Vamos, vamos, vamos Galera, o Zap chegou Meu Deus Galera Estou aqui filmando Pode sentar lá, Zap Deixa aqui Meu Deus, ele virou Galera É muito tenso isso E está todo espiado Ele tem medo, parece Aí, ó A comida é toda sua Vamos sentar Pode comer, Zap Fica aí, Piero Fala alguma coisa pra ele Não sei se ele gosta de bolo Você gosta de bolo, Zap? Sim, bolo Ou de frango assado Tu quer frango assado, Zap? Hum Ele quer Tá Tu tem que servir ele, meu Deus Meu Deus Amor, serve ele Vamos tratar bem ele Porque a gente precisa Do nosso plano, galera Peraí, peraí Pessoal A gente precisa tratar bem ele Porque o sonífero está no frango Se ele comer, ele vai dormir E nós vamos tirar a máscara Vou virar de volta Boa, boa, boa Gente, vem cá, gente Vamos deixar o Zap comer Comer Vem aqui, vamos conversar um pouquinho Que eu tenho A gente vai dar um Vamos conversar sobre o presente Que a gente vai dar pra ele Tem efeito do mundo Não fica longe Meu Deus, cara Olha Ele tá comendo Ele tá comendo O meu coração Tá batendo muito forte Eu tô nervoso Também tô É tenso a situação Tá com medo, filha? Tô Vai dar tudo certo Ele vai comer tudo Pai, e é ruim Tem uma pessoa Que a gente não gosta em casa, pai É, né? Pessoa que a gente não gosta Mas só que assim, ó Ele tá comendo o frango E ele vai passar mal A gente vai tirar a máscara? Ele vai dormir Na verdade, ele vai dormir Mas daí, como que a gente vai dar o presente pra ele Você que vai estar dormindo? O presente é faz de conta Então quer ver que a gente pegou a tona? Não, de repente Vamos ver Vamos esperar tudo Vamos esperar as coisas acontecerem Ó Será que ele come tudo o frango? Meu Deus Eu tô louco pra comer aquele frango Pelo assim Depois tem o bolo da Helena Ai, é verdade Mas a parte Ele tá olhando pra trás Vamos lá, vamos lá Ah, não tem problema Galera O Zap está aqui A hora que ele cair debruçado Ele quer bolo? Dá o bolo pra ele também Helena, serve ele Helena Não tenha medo Meu Deus O celular dele tocou A Helena tá cortando o bolo com o Zap, gente Ó lá Meu Deus, gente Vamos, Helena Não fica nervosa, filha A gente é amigo Agora a gente é amigo do Zap Vamos fazer o seguinte O que a gente faz agora? O que a gente faz? Não sei Vamos esperar tudo acontecer E se a gente comer com ele, pai? Não Esqueceu que tá com o sonífero Ah, verdade Se ele comer, ele vai apagar Viu? Vamos dar o presente pra ele? Será? Agora? Vamos esperar um pouquinho Agora Deixa ele comer Tá com muita fome Só tem um problema Vem cá, vem cá Junta todo mundo Junta todo mundo aqui Fica em pé, fica em pé, fica em pé Ó Vem aí todo mundo É o seguinte A bateria do celular Tá descarregando Do iPhone Aham E agora? Nós vamos ter que, se por acaso Aqui desligar Vamos ter que enrolar ele Pra ele comer tudo Enquanto que carrega Pra gente poder gravar Tá? Vamos ficar esperando Eu vou colocar pra carregar Galera Se a gente não voltar É porque o celular descarregou E ele tá lá comendo Não, peraí Não, peraí Não, peraí